Quando começou o zum zum zum, Náutico está procurando o Jael, eu corri logo para a internet para saber onde é que ele estava, porque a última informação que eu tive do Jael foi em setembro do ano passado. E aí, busquei informações e o jogador teve uma cirurgia de tendão de Aquiles. Mas, torcida do Ceará, pé da vida com ele, a lembrança boa que eu tenho de Jael é do Grêmio, no esporte não foi bem. Bom, eu vou dizer para vocês o que eu acho dessa contratação pelo Náutico do Jael, contratação essa já confirmada. Senta, pega a pipoca que vamos falar do futebol de Pernambuco aqui no canal WA Repórter 100. Fala, gente linda, gente amada. Eu sou o Almiru e estou passando para falar dessa novidade do canal do meu amigo Welito Araújo. Quer saber tudo sobre o futebol de Pernambuco? Então se inscreve aqui, dá um like e entra no nosso canal. Welito Araújo, estamos juntos? Alô, meus amigos. Aquele abraço. Chegamos com mais um vídeo aqui no seu canal favorito, o canal WA Repórter 100. Eu sou o Welito Araújo e vou falar do futebol de Pernambuco e aqui eu lembro a vocês que tem vídeo todo santo dia falando do santa, do esporte, do Náutico, das contratações, dos resultados. Bom, e em breve estaremos voltando, acho que já depois do carnaval, com as lives ao vivo, os programas Papo Reto, toda quarta-feira, 8h30 da noite e todo domingo Bate-Papo Esportivo. Tá combinado, gente? Bom, o tema do vídeo de hoje será sobre a confirmação da contratação por parte do Náutico do atacante Jael, o Cruel. Antes, porém, eu convido você que ainda não é inscrito para dar um pulinho aqui e se inscrever no canal. Dá moral ao canal, dá moral ao repórter. Todos os vídeos eu peço para que vocês deixem o like, deixem o like sempre. E tem mais duas alternativas. Você pode ajudar o canal compartilhando o nosso conteúdo com os seus amigos de Zap em Zap e também tem o sininho. Você aperta o sininho aí e o que acontece? O milagre. Quando pintar vídeo, o YouTube vai te avisar. Tá combinado? Fechado? Então bate aqui. Belezal? Vamos embora. Belezal, isso é novo. Olha, gente, o tema do vídeo de hoje é a contratação de Jael. Quando pintou essa história, o Jael vem para o Náutico. Eu, como falei na abertura, fui pesquisar. Cirurgia de tendão de Aquiles. Um tempão parado o Jael tá. Tendência de engordar ele já tinha desde a época que jogou no esporte. Ah, você não sabia? Jael jogou no esporte, rapaz. Eu não lembro o ano aí. Devia ter pesquisado, mas você vai achar rapidinho aí. Mas tem a foto dele aí, do Jael no esporte, que não foi bem. No esporte ele não foi bem. Aliás, eu só lembro do Jael indo bem no comecinho, no Bahia e o auge no Grêmio, né? Todo mundo viu, obviamente. Mas aí vem aquela pergunta, galera. Jael na Série C, ninguém quis Jael. Por que será? Antes, vamos mostrar o vídeo dele, a chegada dele no Clube Náutico Apareba. Ele já falando para a galera Timbu. Confere aí. Fala, torcedor mais fiel do Nordeste. É um prazer estar falando com todos vocês. Espero que nós, juntos, tenhamos um ano de 2023 excelente. Tá bom? Conto com o apoio, com a torcida de vocês. Vamos juntos aí, tá? Conseguir nossos objetivos aí até o final do ano. Valeu? Forte abraço. Pronto aí o Jael. Aparentemente tá fininho, né? Aparentemente tá fininho. Bom, vamos aos prós e contra, na minha visão, dessa contratação. Nome. Centroavante de nome. A lembrança é sempre aquela passagem dele no Grêmio, espetacular, cobrando falta, fazendo pivô, pá, 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 pá. É contra. Cirurgia de tendão de Aquiles. Eu vou só lembrar vocês que quem fez essa cirurgia recentemente foi Kiesa, né? Vocês viram como Kiesa voltou, né? O tendão de Aquiles, você sabe o que é, né? O pezinho atrás do calcanhar, tal. Aquela cartilagem. Já vi vários jogadores fazerem cirurgia. Eu não lembro ainda de um que voltou 100% porque fica sempre com uma mancada. E o medo, né? O medo da chegada no tornozelo que os atacantes têm. Bom, foi barato ou não foi barato pro Náutico? Eu, quando ouvi falar no Jael, eu lembrei logo que é um salário muito superior a 100 mil. Mas como ele tava parado, vem de cirurgia, não apareceu o clube, pelo menos é o que a gente acha. Só o Náutico, então, deve ser uns cinquentinha. Bom, eu tô chutando aqui, né? Ou um pouco mais. Porque o nome do jogador, a fama e os títulos, impulsionam o salário do jogador. Isso aí eu não tô ensinando a vocês. Vocês já sabem. Mas, o nome, bom, pelo que jogou no Grêmio. Série C, corpo, encontrão, jogo de contato físico, beleza. Os contra, cirurgia no tendão de Aquiles, a tendência de engordar e uma volta de cirurgia que normalmente o jogador não volta bem. Gostaria de saber o tipo de contrato, porque o tipo de contrato, se for um ano, risco, na minha visão, risco. Menos de um ano, beleza. Porque, se não der certo, gente, se não ficar bom, se não render, você já sabe o que acontece, né? O clube fica nessa situação pra pagar salário alto. Como foi a passagem de Jael no Ceará, gente? Vamos colocar aí na tela? O jornal O Povo. Tá aí na tela. A passagem do atacante pelo Ceará de 2021 a 2022 foi marcada mais por polêmicas do que pelo desempenho em campo. Além de lesões. É bom mostrar sempre isso pra você ter uma ideia e você fazer seu juízo de valor. Contratado em fevereiro de 2021, o centroavante disputou 34 jogos, marcou só 5 gols e deu 3 assistências pelo Ceará. Obviamente, né? Em dezembro daquele ano, ele sofreu lesão no jogo contra o América Mineiro pela Série A e precisou fazer cirurgia no tendão de Aquiles. O duelo diante do Coelho foi a última partida do atacante com a camisa do Ceará. O atleta passou toda a temporada de 22, toda a temporada de 22, se recuperando da lesão até rescindir o contrato em setembro do ano passado. Bronca. É bronca. Segue. Na ocasião, o Ceará divulgou que a rescisão ocorreu em comum acordo. Três dias antes, Jael havia causado polêmica ao responder a um torcedor no Instagram que estava contando os dias para o fim do vínculo com o Alvinegro. Depois do episódio, o jogador publicou uma nota de retratação. Bom, muito tempo parado, gente. Muito tempo parado. O Náutico arrisca. Essa é a minha visão final. O Náutico está arriscando recuperar um atacante que tem qualidade. Porém, lembro sempre, só jogou bola no Grêmio como destaque. O Grêmio como destaque. Mas tem outra coisa importante que eu quero falar para vocês. Mas antes, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal para se inscrever. Muita gente vem dizer, mas Welton, você repete isso duas vezes durante o vídeo. Sabe por quê, gente? Porque muita gente adianta o vídeo e muita gente está chegando agora. Como o nosso canal é praticamente um canal novo, muita gente está chegando agora. Então, muita gente vê o vídeo, mas não lembra de se inscrever. Por isso, peço paciência para quem já é inscrito, quem acompanha nossos vídeos, porque o público é rotativo. Então, a gente tem que lembrar sempre e espero que você compreenda. Está certo? Deixar o like, você já sabe, é sagrado. E apertar o sininho também é sagrado para você receber as nossas notificações. Outra coisa importantíssima para fechar o vídeo. Jael chega com fama, com nome e Júlio, minha gente. Ah, Welton, mas Júlio, Júlio... Não, não, não. Vocês não sabem como é difícil revelar atacante no futebol de Pernambuco. Que o torcedor do Náutico lembre que recentemente o esporte ganhou papel pintado, sabe com quem? Com um atacante da casa chamado Micael. Inclusive foi dispensado, agora está rico, está rico. Mas o esporte ganhou uma grana preta com o Micael. Então, não é só contratar o Jael, jogar o Júlio na dispensa, porque o Júlio tem futuro. Acredite, tem futuro. Tem que ser trabalhado, corrigir alguns erros. Mas eu vejo de longe um atacante que sabe fazer gol. E o Júlio é um deles. Então, cuidado para não colocar um cara que não está rendendo e afastar um ativo do clube que pode render bons frutos para o clube financeiramente falando. Bom, eu quero saber a tua opinião. Deixa a tua opinião aqui no canal, que é muito importante para a gente ler. E muita gente que acompanha também, que é tímido, não gosta de escrever, gosta de ler também. Vá por mim. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. E lembrem-se, saúde acima de qualquer coisa. E lembrem-se, saúde acima de qualquer coisa. E lembrem-se, saúde acima de qualquer coisa. Obrigado.